Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre a final do CBLOL e o Mundial de League of Legends. Vamos começar falando sobre a final do CBLOL, é isso mesmo. A final do CBLOL vai acontecer esse ano em Minas Gerais, mais especificamente em Belo Horizonte, lá no Mineirinho, é isso mesmo. Todos os ingressos do Mineirinho foram vendidos em 5, 10 minutos, foi muito rápido. Tenho certeza que a galera que vai estar lá presencialmente acompanhando a final vai dar um show. A final começa às 5 horas da tarde, então transmissão iniciada às 5 horas da tarde, transmissão que vocês já conhecem, beleza? A final será entre os times PEN Gaming contra Team One, as duas equipes que ganharam aí as semifinais, tanto de Red quanto de INTZ, e vão jogar aí e disputar o título de campeão brasileiro de 2017, além de vaga direta para o Mundial, que eu já explico já já. Caso você não tenha conseguido comprar o seu ingresso para assistir a final do CBLOL lá no Mineirinho, você pode assistir em diversos outros lugares, além da casa dos seus amigos, Bar Legends, Pari Legends, tudo quanto é coisa que existe aí de festa para você assistir, mas você pode assistir também no cinema, é isso mesmo, se você entrar no site da cinelive.com.br, você vai encontrar muitas salas de cinema disponíveis por todo o Brasil, para você poder assistir a final do CBLOL nesse sábado, às 5 horas da tarde. Então, corre lá, cinelive.com.br, aproveite, compre o seu ingresso, compre a sua pipoca e curte o CBLOL no cinema com seus amigos, que deve ser fantástico assistir o cinema. E como eu disse, o time campeão do CBLOL vai jogar o Mundial de League of Legends esse ano. Mundial esse que tem data marcada para iniciar no dia 23 de setembro. Então, afinal, é no dia 2, o Mundial já começa no dia 23. É tiro rápido, lógico que o Mundial demora mais de um mês, ele acaba só dia 4 de novembro, então é longo, é um campeonato extenso, mas começa para o Brasil dia 23 de setembro com a fase de entrada. O Mundial esse ano vai ser dividido em três fases, da mesma maneira que foi dividido o MSI. Aquela antiga wild card que os times tinham que participar, não existe mais. O Mundial agora é dividido em fase de entradas, fase de grupos e mata-mata, playoffs ali, a fase de eliminação. O campeão do CBLOL, Open or Team One, vai direto para a fase de entradas com mais outros 11 times. Então, a fase de entradas esse ano é composta por 12 times, então eu vou explicar para vocês de onde vêm esses 12 times e o que o Brasil vai ter que passar para ir para a fase de grupos. Como o formato é um pouco diferente do Mundial desse ano e agora contém 12 equipes, muda também um pouco de como você vai se classificar e etc. Vamos lá, primeiro falar das 12 equipes. As oito antigas que disputavam a wild card ainda tem a sua vaga garantida nesse Mundial fase de entradas. E são elas Brasil, Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sul, Japão, Oceania, Turquia, Sudeste Asiático e o SEI. A região que eles falam ali da Rússia, do Kira, ele critica a oponia, pessoal que a gente já conhece muito bem. Porém, existem quatro novos times que vão disputar essa fase de entrada, que são o SEED 3, ou seja, o terceiro time da China, o terceiro time da América do Norte, o terceiro time da Europa e o terceiro time da LMS. Então, essas quatro novas equipes vão se unir às outras oito equipes antigas e vão formar aí 12 times para disputar quatro vagas para a fase de entrada. Esses 12 times vão ser divididos em quatro grupos, com três times em cada grupo. Eles vão jogar todos contra todos, ida e volta em melhor de um. E os dois primeiros de cada grupo conseguem passar de fase. Então, dois do grupo A, dois do B, dois do C e dois do D. Esses oito times vão jogar uma melhor de cinco e aí sim vamos ter os quatro representantes da fase de entrada para a fase de grupo. Então, quatro vagas para a fase de grupos do Mundial. Essas quatro vagas vão se unir aos outros 12 times já pré-classificados e aí a fase de grupos será feita com 16 times, como sempre é. Quatro grupos com quatro times cada um, todos contra todos, duas vezes. E aí você tem dois de cada grupo passando, formando a fase de eliminação, que é quartas de final, semifinal e grande final. Então sim, a fase de entrada do Mundial ficou um pouco mais complicada para qualquer região, porque agora tem quatro times novos de regiões já consagradas, NA, EU, LMS e China. E eles vão dar muito trabalho para as outras oito regiões que jogavam o antigo e extinto Wild Card. O Mundial esse ano vai acontecer na China, como eu disse, começa dia 23 de setembro. A fase de entrada e a fase de grupos vai acontecer em Wuhan ou Wuhan, como você quiser. Começando os playoffs, as quartas de final, todo mundo vai para Guangzhou, lá na China também. Tudo na China, as quatro cidades da China. A semifinal será feita em Xangai. A grande final vai ser feita em Pequim, no Ninho do Pássaro. Então essa é uma grande final maravilhosa, em um lugar maravilhoso lá de Pequim, na China. Beleza? Então pessoal, é isso. Dia 2 de setembro, final do CBLOL. Campeão, classificado direto para o Mundial. Fase de entrada, onde já começa o Mundial dia 23 de setembro, na China. Você vai ter toda a cobertura brasileira, tudo em português, transmissão de todos os jogos, mesmo com um fuso horário diferente, etc. Todos os jogos do Mundial serão transmitidos, não somente dos times brasileiros, tudo em português para vocês. Beleza? Muito obrigado por terem assistido. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Eu vou estar passando e podendo estar respondendo para vocês. Muito obrigado mesmo. Se inscreve no canal, que eu estou voltando a fazer vídeo de segunda a sexta. Então, saindo vídeo a semana inteira aqui para vocês. E claro, deixe aquele like que ajuda a gente bastante. Muito obrigado e até o próximo. Fui!